Acesse, aperte o playoff Esse é o Henquinho, que tá no canal que não te ilude Manda pra ela, manda, solta Só as pesadas, cara de soltão Acesse, saca, acessa Ela chega no baile, empina o bundão Deu pro alto pra chamar atenção Joga o cabelo, sorriso perfeito Pela ordem eu falo pra ela É pau, é pau, é pau Nas meninas da favela Toma um doce e toma uma bala É boa noite, Cinderela André Mendes Tá com pau nas meninas, cara É pau, é pau Nas meninas da favela É pau, é menina da favela É pau, é menina da favela É pau, é menina da favela Ela chega no baile, empina o bundão Deu pro alto pra chamar atenção Joga o cabelo, sorriso perfeito Pela ordem eu falo pra ela É pau, é pau É pau, é pau Nas meninas da favela É pau, nas meninas da favela É pau, nas meninas da favela É pau, nas meninas da favela Toma um doce e toma uma bala É boa noite, Cinderela Um doce e toma uma bala É boa noite, Cinderela André Mendes Dá com pau, nas meninas da favela É pau, é pau Nas meninas da favela É pau, nas meninas da favela E para a menina da sua filha